Este canal é membro do Science Vlogs Brasil Esse vídeo é o recorte de uma live realizada lá no site Roxinho Então se você gostou, me segue lá também Eu não posso falar onde é, mas você consegue descobrir Surpreendente descoberta do Homem-Dragão, possível espécie humana desconhecida Pesquisadores chineses descobriram um crânio antigo Que pode pertencer a uma espécie humana completamente desconhecida A equipe envolvida na descoberta afirmou que esse seria o parente evolutivo mais próximo de nós Do Homo Sapiens, né? Entre as espécies que a gente conhece de humanos antigos Como os Eandertais, Homerectus e etc Esse rolê do Homem-Dragão não é porque ele tem características de dragão nem nada assim até onde eu vi É literalmente só um apelido porque ele foi descoberto por pesquisadores chineses, né? E o dragão é um símbolo importante na China E ele representa um grupo humano que viveu no leste asiático Há pelo menos 146 mil anos Ele foi encontrado em Harbin, no norte da China, em 1933 Mas só chamou a atenção dos cientistas mais recentemente Curioso Daí publicaram essa análise desse crânio na revista The Innovation E por que que essa descoberta é tão importante? Nossa, o que a gente tem aqui então não é um ramo separado da espécie humana Que tava a caminho de se tornar o Homo Sapiens como a gente Ele era uma linhagem separada há muito tempo já do negócio Que evoluiu lá naquela região e eventualmente foi extinta Aqui a gente tem uma figura desse homem-dragão, né? O crânio aparentemente sugere que ele era bem forte, bem robusto O que é algo que a gente observa até no próprio Neandertal Inclusive, curiosidade que eu aprendi no livro Sapiens Que aliás é uma puta de uma leitura que eu recomendo pra todo mundo O Neandertal, a gente tem muito essa brincadeira de Neandertal ser burro e etc Na cultura popular Mas os Neandertais, eles eram mais fortes e mais inteligentes do que o Homo Sapiens A gente ganhou deles na briga da evolução Porque a gente sabia cooperar melhor entre nós E como eu tava falando, essa descoberta é importante Porque ela redefine muita coisa que a gente sabia Ou achava que sabia sobre a evolução da espécie humana A análise desse grupo de pesquisadores Sugeriu que essa nova espécie Tava mais próxima da gente do que o próprio Neandertal Eles atribuíram pra essa espécie Pra esse espécime, perdão Uma nova espécie Chamada de Omolong Que vem da palavra chinesa Long Que significa dragão Por isso o homem-dragão Aparentemente, esse crânio tava muito bem conservado E isso ajudou muito no desenvolvimento da pesquisa Porque daí você consegue fazer todas as análises que você precisa fazer Era um crânio bastante grande Com um tamanho de cérebro comparável com o nosso Ele tinha órbitas oculares grandes, quase quadradas Sobrancelhas grossas Boca larga e dentes grandes Porém, não se tem muitas informações de como ele viveu Porque o crânio foi retirado do local que ele foi encontrado Então não deu pra ter grandes informações Avaliando o terreno em si O ambiente, etc E justamente por isso a gente não tem contexto arqueológico Pra essa descoberta Por exemplo, se tinha ferramentas de pedra junto Ou outros elementos culturais O crânio parece que tinha sido descoberto em 1933 Por um operário que ajudava a construir uma ponte No rio Songkwa Que atravessa Harbin Na província de... não vou saber pronunciar isso nem a pau Ah, que traduzido significa Rei do Dragão Negro Por isso o nome do novo humano Ok Então não foi só pra homenagear o dragão por motivos culturais Mas por causa dessa ponte Especificamente Desse rio, perdão Perdão, da província Na verdade A cidade tava sob ocupação japonesa na época Suspeitando de seu valor cultural O trabalhador chinês contrabandeou ele pra casa Pra manter fora do alcance Dos japoneses que estavam ocupando E ele escondeu esse crânio No fundo de um poço da família E ficou lá perdido por 80 anos Que da hora Daí antes de morrer O cara contou pra família dele sobre o crânio E foi assim que acabou caindo na mão do cientista Mano, que história maneira E por isso tava bem preservado Porque o cara, ele pegou aquilo Ele viu que era algo importante E ele guardou Tá vendo? Um cidadão normal pode ter muito impacto Em descobertas científicas Se ele estiver disposto a valorizar aquilo Aparentemente já tinha Restos mortais humanos encontrados Na China, de forma geral Que já estavam se demonstrando Difícil de categorizar pelos cientistas Restos mortais de Dali De Nishuan Walondong E etc E aparentemente Tem havido um debate Sobre se esses restos representavam Exemplos antigos Do Homo sapiens Ou um grupo humano Diferente Ah, interessante Como os restos mortais associados A essa linhagem armada do Neandertal Tava incompleto O grupo era descrito como um genoma Em busca de um registro fóssil Porque a gente já tinha Outras evidências Mas ainda faltava o registro Tem uma professora sugerindo Que na verdade Esse homem dragão É um Denisovano Que aparentemente Eu pulei aqui Mas parece ser um grupo humano distinto Que foi identificado pela primeira vez A partir de DNA recuperado De um osso de dedo De 50 a 30 mil anos Na Rússia Tá, faz sentido Por isso que ele era um genoma Porque a gente já tinha Evidência DNA Mas não tinha o registro ósseo Os Denisovanos São uma população Fascinante e misteriosa Do passado Há uma sugestão A partir de evidências DNA De que a mandíbula encontrada No planalto tibetano Pode ser um Denisovano E agora Porque a mandíbula do Tibete E o Homem-Dragão se parecem Talvez agora a gente realmente Tenha a primeira face do Denisovano Então talvez Esse Homem-Dragão Seja já Essa linhagem Que a gente Tinha evidência genética Mas não material Não fóssil E agora a gente já sabe Como é a carinha dele Mais ou menos No entanto Os pesquisadores Chineses afirmam Que os fósseis difíceis Classificados leste e asiático Apresentam a evolução gradual De uma nova espécie O professor Ni tem uma resposta Para aqueles que discordam Dessa avaliação Os resultados vão gerar muito debate E eu estou certo Que muitas pessoas Vão discordar de nós Mas isso é ciência E é porque discordamos Que a ciência avança De fato Ele tem uma opinião Outras pessoas tem outra Eles vão debater Baseado em evidências E vão chegar A uma conclusão Então basicamente A gente tem Dois grupos principais Pelo que eu entendi Aqui da matéria Que é um Desse pesquisadores Acreditando Que são um exemplo Desses Denisovanos Ao passo que o cientista Chinês em si Parece acreditar Que era uma espécie Mais distinta ainda Algo mais similar Ao Neandertal Do que necessariamente Um precursor Do Homo sapiens Muito 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 interessante Aqui fala um pouco Mais de metodologia Acho que é legal Cobrir isso A idade Dessa caveira Foi estimada Utilizando A taxa de decaimento Radioativo Que é como a gente De fato Analisa Faz a datação De fósseis Etc Eu tenho inclusive Um vídeo No canal Do Moral Científico Aqui Que eu vou deixar No card Para quem está Vendo isso No Youtube E eles usaram Pequenos depósitos De sedimento Que estavam No nariz Desse crânio Para fazer Essa datação Além de ter feito Datação do próprio osso Através de decaimento De urânio Aparentemente Esse crânio Ele tem uma mistura Tanto De Características Primitivas Quanto Características Que são mais associadas Com humanos modernos Tipo Bochechas mais finas E etc O ossinho da bochecha Mais fino Então Acho que Isso bate um pouco Talvez Aí eu estou falando Sem muito embasamento Pirula Ou algum biólogo Mais competente Que me corrija Mas isso daria Pelo menos Me dar a entender Que realmente Faz sentido Aquilo que o pesquisador Chinês Tinha dito De que seria Uma espécie Que já estava Transicionando Para algo Mais similar Ao homo sapiens Mas distinto Então tipo A gente veio Da filogenia Que a gente veio E esse ramo Também já estava Virando um homem Moderno Antes de ser extinto Muito interessante Aqui ó O homem de Dalek Que tinha aparecido ali Realmente É uma espécie Distinta E o pesquisador Que eles estão Entrevistando aqui Está dizendo Que na opinião Dele Ele acha Que se encaixa Melhor Com esse Homo Daliensis O homem de Dali Ok Aí eu vou ter Que fazer a Glória Maria Glória Maria Que era o meme Não lembro Mas não posso opinar Não tem como opinar E essa é a parte Em que eu peço Para você ajudar o canal Você pode fazer isso De várias maneiras Todas elas vão estar Aqui no comentário fixado E se você mandar Uma mensagem via pix Para muralcientifico Arroba gmail.com Eu leio essa mensagem Aqui nesse bloco E a mensagem de hoje é Ajude o mural científico E se você ainda Não cansou de mim Vai estar na tela Alguns vídeos Para você continuar assistindo Aqui no canal Muito obrigado E até a próxima